Candidatos à reitoria da UFOP se reúnem em debate. Alunos do CAPES expõem seus trabalhos. O UFOP realiza encontros entre a população, imobiliários e bancos de Ouro Preto e Mariana. E veja também sugestão de programação para o seu fim de semana. Olá! Na última quarta-feira, os candidatos à reitoria da UFOP se reuniram em debate no Centro de Convenções UFOP. Na ocasião, os candidatos apresentaram suas propostas e responderam perguntas da comunidade. Com caneta e papel nas mãos, o estudante Matheus deixou nesta urna a pergunta aos candidatos presentes no debate para o cargo de reitor da Universidade Federal de Ouro Preto. Também interessada, Bruna fez mais que isso. A estudante de Engenharia Geológica é representante dos alunos na Comissão de Pesquisa Paritária. Eu acho que a pesquisa paritária é um processo muito importante dentro da universidade. Muitos alunos não sabem o peso que eles têm dentro desse processo. Chegou a lista para a gente do eleitorado, nós somos 18 mil. Eu acho que é de extrema importância, sou eu e mais dois estudantes, dois discentes, e a comissão são nove pessoas. Acho que é uma grande responsabilidade, mas estou me empenhando para fazer um bom papel, uma boa pesquisa. Cerca de 500 pessoas, entre elas estudantes, servidores técnico-administrativos e professores, foram ao Teatro Ouro Preto na última quarta-feira ver as propostas das cinco chapas. Foram tantas perguntas da plateia que o debate ganhou uma rodada extra. Avaliando o tempo decorrido até agora e também a grande participação da plateia, a comissão decidiu pela realização de mais uma rodada com perguntas da plateia. Para o técnico-administrativo Yuri, a escolha certa de quem será o reitor da universidade é muito importante. Nós, como técnico-administrativo, esperamos que o reitor possa nos representar, junto ao governo federal, junto ao Ministério da Educação, e possa atender todas as nossas demandas. Nós acabamos de sair de um período de greve, onde tivemos algumas conquistas com relação à qualificação, mas não é isso o que a gente espera, esperamos muito mais, e é através disso que nós vamos escolher o nosso representante. Esperamos também mais uma vaga que mexa na Estante Unite e tem outra vaga no CUNE para técnicos, que atualmente é só de uma. De acordo com os servidores da UFOP, a função do reitor é fundamental para o fortalecimento da democracia na instituição. A universidade hoje, ela cresceu bastante, mas a universidade tem um problema sério, que é a democracia interna. E o sindicato vem brigando há muito tempo para que haja mais democracia dentro da universidade. Por exemplo, nós temos um representante no conselho universitário, a gente precisa ampliar esse número, e não temos nenhum no CEP, e muitos conselhos departamentais e assembleias departamentais não têm a presença dos técnicos. A gente precisa democratizar as instâncias de decisão na UFOP, e a gente espera que o próximo reitor tenha, dentre outras coisas, essa prioridade. O técnico é protagonista também, não é um mero fazedor de coisas, ele também constrói essa universidade. E para o presidente da UFOP, a gestão do reitor reflete na qualidade do ensino, e por isso é importante investir nos professores. Para que os cursos tenham o seu andamento, a sua implantação de forma saudável. E muitas vezes enfrentam o problema de você não ter um professor especialista naquela área. O que calca as universidades públicas? O compromisso dela é com a qualidade do ensino. Nós queremos bons médicos, bons engenheiros, bons farmacêuticos, bons jornalistas, bons historiadores, e o pessoal voltado realmente para o mercado de trabalho, que vai trabalhar junto à sociedade. A tarefa do novo reitor será grande. Ele terá que atender às demandas atuais, criar e investir em recursos em uma universidade considerada plural, com necessidades ímpares. E por isso, questões sobre ensino, pesquisa e extensão, assistência aos alunos, servidores e docentes, demarcarão a gestão nos próximos quatro anos. Até a própria estrutura, que não se tem, muitas vezes, Moradimo, Levade, por exemplo, e Mariana, a gente tem uma defasagem nisso. Até a ausência de postos de saúde integrados à universidade nos outros campos, é uma exigência também, como é uma assistência para o estudante e para os outros segmentos da universidade. O reitor é mais do que um representante da comunidade universitária. O reitor é um mecanismo para a gente estar articulando as melhorias na universidade, e tentando trazer, sim, essa universidade mais próxima do nosso ideal. Na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, é a vez de Mariana receber o debate dos candidatos à reitoria da UFOP. O debate vai ser no auditório do ICSA, às 19h. Fotografias e pinturas de crianças que recebem apoio psicossocial do CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude, viraram uma exposição, que você vai conhecer agora na reportagem de Karine Nunes. Mais de 40 quadros e fotografias retratam o trabalho desenvolvido no CAPES Infantil em Ouro Preto, através da exposição Contando Histórias. O colorido e os desenhos expostos na Galeria Chico Rei mostram toda a criatividade das crianças. Procuramos montar essa exposição para mostrar um pouquinho desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelos profissionais do serviço, nas atividades que a gente trabalha com crianças, a gente trabalha muito a questão do lúdico, de jogos, de brincadeira, de trabalho, a estimulação, a coordenação, em todas as atividades, a questão da linguagem, com a fonoaudiologia, mas através de brincadeiras e de uma forma lúdica. A gente procura deixar o máximo livre. Então a gente coloca os quadros e só dá os pincéis e a tinta para as crianças e eles, a gente procura interferir o menos possível no trabalho deles, para o desenvolvimento da criatividade, da concentração. Esses trabalhos hoje que estão expostos aqui na exposição, aí tem trabalhos que foram desenvolvidos nos grupos de psicomotricidade, de jogos, de pintura, de artes, que são as atividades que acontecem durante o serviço. A gente veio pela reação deles, ao olhar os trabalhos prontos, a gente vê o brilho no olhar deles, de que eles fizeram aquilo, que aquilo faz parte da vida deles. Bom, legal, ela pintava um pouco as cores, aí eu pintava a cor. Eu gosto de pintar carrinho, pintar quadro. Para a população, para a comunidade, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do serviço e também dos meninos, assim, até da questão da própria autoestima, até para o envolvimento das famílias, né, que como a gente trabalha criança e adolescente, a gente busca muito também esse envolvimento, tanto da assistência social quanto da educação, né, família, educação e a criança, né, estão sempre juntos. Eu estou convidando para vocês virem aqui, para vocês verem a nossa pintura, nosso trabalho e nossas fotos. A exposição Contando Histórias vai até o dia 18 de novembro, na Casa de Cultura Chico Rei, que fica na Rua Padre Faria, número 14, bairro Alto da Cruz, bem ao lado da Igreja Santa Efigênia. A visitação é gratuita e aberta a toda a comunidade, de terça a sábado, de meio-dia às seis da tarde e aos domingos, de dez da manhã à uma da tarde. Para começar bem seu final de semana, a Casa da Ópera recebe nesta sexta-feira a cantora Silvia Machete, que apresenta o repertório do CD Extravaganza. O evento começa às oito e meia da noite e os ingressos custam dez reais a inteira e cinco a meia. Informações 3559-3224. E para quem curte reggae, não pode perder a segunda edição do Chicadub. O evento acontece neste sábado, a partir das duas da tarde, no Vale dos Contos, com a apresentação do coletivo Seletores do Hood Boss, Sound System e da banda Cabalions. O Vale dos Contos fica na Rua Américo Lopes, no bairro Pilar. Informações 3552-6321. Esquetes, intervenções e experimentações teatrais podem ser conferidas neste domingo no Vale dos Contos. Quem apresenta é a trupe Finca Pé, com o projeto Pé no Chão, Feça do Ibeges. O evento acontece às três da tarde, com entrada gratuita. Informações ligue no 8424-5338 ou 3552-6321. Também no domingo, o ponto volante de cultura SESI Mariana exibe curtas nacionais e internacionais no Ginásio Poliesportivo em Águas Claras, Distrito de Mariana. O evento conta com a amostra infantil às seis da tarde e a amostra oficial às sete e meia da noite, com entrada gratuita. Informações no site diadarimação.com.br A Pró-Reitoria de Administração da UFOP, em parceria com a Completur, empresa júnior de turismo da Universidade, organiza um evento voltado a todos que procuram informações sobre imóveis, financiamentos e têm dúvidas sobre negócio imobiliário. Assim, o projeto Eu e Minha Casa vai realizar um encontro entre a população, imobiliárias e bancos de Ouro Preto e Mariana. Este encontro visa apresentar lugares, propostas e possibilidades para financiamentos. Advogados especializados também estarão presentes para sanar as dúvidas mais comuns e, assim, ajudar o cidadão na compra da sua casa própria. O projeto Eu e Minha Casa acontece neste sábado, dia 27 de outubro, de oito da manhã a uma hora da tarde, no bloco de sala de aulas da UFOP, que fica ao lado do Prédio de Medicina, no campus Morro do Cruzeiro. Toda a comunidade acadêmica e de Ouro Preto e Mariana está convidada a participar deste evento voltado ao negócio imobiliário. Para mais conforto das famílias, o evento disponibiliza área de recriação para as crianças. Informações na Pró-Reitoria de Administração pelo telefone 3559 1240. E a gente fica por aqui. Até o próximo Plano Aberto. Legenda Adriana Zanotto